Olá meu povo lindo, canal Tarot do Amor, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você está me vendo, que cidade, estado, país, planeta você está, o importante é que você aí que tem sol, lua, ascendente, vênus, júpiter, no signo de virgem, você que está lidando com virgem, chegou até aqui, vamos ver aqui se a sua vida sentimental vai ser exposta aqui pela espiritualidade, muita coisa aqui pode não estar acontecendo, mas vira acontecer especialmente nas próximas 72 horas, se você não está inscrito ainda no nosso canal, te convido agora a se inscrever, deixar o joinha e deixar ativado aí o sininho, porque eu não tenho um dia, data, hora aí para subir no vídeo, então não tenho essa programação, não tenho como ter, são muitos canais, inclusive tem muitos canais para virgem aí na descrição do vídeo, que você pode encontrar, tá? Então deixa ativado aí, agora aqui vou tirar duas cartas para ver aqui algumas situações. Ô virgem, pode ser que alguém aí com quem você já teve algum tipo de relação sólida, familiar, você frequentou a família dele ou dela, ele frequentou a sua família, vocês tiveram algum vínculo familiar, estabeleceram família, moraram sob o mesmo teto, essa pessoa talvez entre em contato com você, ou vocês mantém um contato aí, tá? E eu quero entender o porquê deste contato, porquê que isso volta. Essa pessoa, de alguma forma, ela tem algum interesse material nessa situação, ela pode estar vendo aí o seu sucesso financeiro, a sua condição, a condição dessa pessoa, ela não está boa financeiramente, tá? E talvez ela queira uma aproximação de você, porque ela está vendo aqui, olha a raposa de olho aqui nos peixes, vendo aqui virgem de alguma forma financeiramente bem, eu não sei se está vendo você em redes sociais, virgemiana não é muito bom para redes sociais, né? Mas alguns até que são, mas às vezes a forma como você se coloca, se posta, se posta, se veste, tá lá, né? Alguma coisa. Ou então ela te vê na rua, se você tem filhos com essa pessoa aqui, você vê que está forte aqui, fotos com filhos, alguma coisa está chamando a atenção desta pessoa, opa, virgem está bem, né? Vou colar em virgem. E olha só, pode ser aqui uma carta do cavaleiro que essa pessoa vai abrir comunicação com você ou vai querer abrir caminhos para um retorno aqui com você, tá? Mas eu lhe digo, eu não estou vendo amor aqui não, eu estou vendo interesse financeiro. Os olhos cresceram aqui para o lado. Olha a foice aqui. Para muitos aqui, você, de alguma forma, você está distante, afastado desta pessoa, não tem muito contato, contato é mínimo, pode ter bloqueado até, ou fala muito pouco, contato é mínimo. Mas a pessoa, ela quer ter algum tipo de proveito, também a foice é colheita, né? Ela está querendo algum tipo de colheita aqui com esta situação, talvez aqui ela te chame para algo familiar, um almoço, alguma coisa aqui, um aniversário, não sei, tá, virgem? Mas você sabe que ela está querendo materializar algo aqui com você por conta do que ela está vendo. Ela está vendo algo muito próspero em você. Ah, Martina, eu não estou nem tão bem assim. Ah, mas você está passando. Você está passando de ficar bem. Essa pessoa acha que perdeu, né? Que te perdeu. E de alguma forma, ela vai querer fazer algo aqui para te reconquistar de novo. Mas esse sentimento de perda que ela tem, não está vinculado a amor, não. Não estou vendo, está vinculado a posse. Ah, a carta do urso aqui, o urso tem a ver com aqueles sentimentos mais precários, né? Mais instintivos. Aqui tem a ver com posse, não com amor, tá? Então, a hora nenhuma aqui, eu estou vendo amor desta pessoa parar com você, tá, virgem? Vou pegar aqui o tarot para ver se o tarot me dá mais... Deixa eu pegar aqui o meu tarot. Eu quero só três cartas aqui para falar sobre esta situação, porque eu tenho certeza que muitos virginianos têm uma situação assim. Teve um relacionamento em que você teve uma ligação forte, durou anos, conheceu família, né? E essa pessoa vai abrir comunicação, ela vai aqui atrás de você. Ela está vendo você bem. Principalmente se você tiver filhos, vai ter, muito provavelmente, aqui um convite para estar no mesmo âmbito familiar. Vamos ver aqui, qual a intenção dessa pessoa aqui para convir, gente? Três cartas, por favor. Olha aqui, olha aqui, a carta dos enamorados. Ela quer voltar a um relacionamento romântico. Então, ela pode lhe convidar para o aniversário, fazendo cara de paisagem, fingindo amizade. Ela pode lhe convidar, sabe, para tomar um café, dizendo, estou precisando de sua ajuda com um negócio aqui, que você entende. Mentira pura. Ela está querendo voltar a um relacionamento romântico, mas por quê? Por interesse. E mais? Você comprou um carro novo, virgem? O que você está mostrando aí? É a forma como você está andando, é a forma como você está levando sua vida, como você está avançando, como você está progredindo, virgem. Essa pessoa, ela quer progredir junto com você. Ela não quer progredir, que você progrida sozinho, sozinha, não. Ela quer estar junto com você nesse progresso. Se você está avançando na vida, ela está querendo ir junto. Né, virgem? Então, ela está fazendo tudo aqui de caso pensado. Ela está usando a mente. Se tivesse um ar de copas aqui, eu diria, virgem, essa pessoa, ela tem sentimentos realmente, você não. Ela está usando a razão totalmente aqui, a mente. A mente. Totalmente a mente aqui. Está pensando aqui, ó, em virar um rei de ouros. E se aproveitar aqui do que você pode proporcionar ele ou a ela, tá? E aqui em rei de ouros, a energia pode ser homem, mulher, não importa aqui não, tá? O que essa pessoa quer, está bem financeiramente aqui do outro lado. É poder gozar das benesses que você já goza hoje. Tá? Perdi virgem, agora quem vai gozar é outra, é outra? Não. Vou voltar a essa situação, porque sou eu que vou ficar bem aí com o que virgem tem. Tipo isso. Você precisa limpar essa energia aqui. É por isso que nós temos a mesa de Shiva e Shakti pra 15 de outubro. É um valor simbólico, porque as mesas que eu faço é o valor, a energia de individual é de 397 a 477 reais. E essa, na energia coletiva, é de 77 reais. Tá? Coloca essa energia pra fora aí. Sendo que a limpeza de outubro é a mesa de Arcanjo Miguel. Mesa coletiva do Arcanjo Miguel. Todas as informações estão aí abaixo na descrição do vídeo. Não deixe de fazer limpeza. Tira essa energia aqui, nojenta, da tua vida. Tá, virgem? Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Depois, no dia que eu não avisei. Até a próxima. Tchau, tchau.